Pode levantar suas mãos e começar a agradecer ao Senhor por tudo que Ele já tem derramado Aleluia! 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 Nós te adoramos Senhor, nós te agradecemos Deus Senhor, que a nossa adoração seja primeiro o nosso agradecimento Pai Queremos reconhecer tudo que o Senhor tem nos dado Reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Ti E assim Senhor, te entregar novamente Porque não somos dignos de nada Pai Só o Senhor é merecedor Você pode fazer assim com suas mãos Como se você estivesse entregando tudo que você tem a Ele Te entregamos Senhor Te agradecemos Reconhecemos Que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Ti E é para Ti Tudo que eu já recebi Tudo que já me foi dado E é para o mesmo que eu não queria Senhor, Senhor Sabe, uma vez eu aprendi Para a sua cidade, para a sua igreja Esqueça Como diz a outra música Não guarde ressentimentos Mas pelo contrário E é para o mesmo que você tem a gente É para a sua igreja E é para a sua igreja E é para a sua igreja É para a sua igreja É para a sua igreja E 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 é para a sua igreja Te adoro meu rei Te adoro meu rei Te adoro meu rei Te adoro meu rei